Olá amigos e amigas, olha que alegria, mais chuva no sertão de Pernambuco. Nós estamos aí mostrando a todos vocês, nesse momento na cidade de Salgueiro, viu? Tá chovendo, vocês estão vendo aí o clima, tava nublado desde amanhã e agora na parte da tarde, chegando aí na parte já da tarde, né? De 11 horas aí pra frente, começou a dar essa chuvinha aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Salgueiro. Deixa eu mostrar aqui a vocês como tá. Olha o clima, ó. O clima tá fechado. Começando aí uma chuvinha muito boa na cidade de Salgueiro. É bom, né? Quando chove no sertão, o sertanejo se anima, com certeza. Eu quero aproveitar, né? Convidar todos os nossos amigos que estão sempre acompanhando as notícias do sertão de Pernambuco que dão uma chegadinha lá no nosso YouTube, no nosso Instagram também, da TV Vaqueira que tem muitos vídeos hoje feitos na cidade de Salgueiro, né? Lá pelo centro, na parte central da nossa cidade. Ó, gente, ali, ó. Vocês estão vendo a imagem da BR-232. Essa BR-232 é essa BR que vem de Recife até o sertão de Pernambuco passando por Salgueiro. Essa BR, ela cruza o nosso município e vai até lá, a cidade de Pernambuco, pra frente, é outra BR aí que segue para o Piauí. Então, essa BR é muito importante pro nosso estado. Vocês estão vendo imagens agora aí dos caminhões chegando com essa bela chuva na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Até mais, gente!